Olá, sonhos. Bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de 20 Minutes to Down pra você. E vamos para a próxima fase aqui no 20 Minutes to Down. No episódio de ontem a gente conseguiu sobreviver por 20 minutos na... Como é que é o nome da fase? Deixa eu até ver aqui que eu não lembro. Deixa eu até entrar aqui com a... Falei que ia comprar a Diamond. É, isso aí. Falei que ia comprar a Diamond. Caso desbloquear ela. Tem dinheiro. E... É, não dá pra comprar outra arma, né? É, fazer o quê? O que é isso aqui? Pistola de... Rega? Invoca uma flor de esporos que causa 40 de dano. Depois de disparar a flor... De esporos cinco vezes, ela lança sete esporos em direção aos inimigos próximos. Tá. Tá. Interessante. Não sei se é bom. Inimigos pequenos apareceram com mais frequência. Viver a noite bloqueia desafios maiores. Inimigos pequenos? O que seria inimigo pequeno? É aqueles... Cerebrozinhos? Não sei. Mas vamos no padrão. Vamos na escuridão zero. Já é bem difícil, naturalmente. Ficar aumentando a dificuldade vai ser foda. Mas vamos lá. Foi a floresta. Floresta. A gente concluiu a floresta no vídeo de ontem. Agora a gente vai fazer... O templo. Ué! Liberou também o trecho da abóbora? Ah, que coisa. Bom, mas vamos no templo. Vamos no templo. Vamos no templo. Vamos em ordem. Ah! Vai só atirar nele. Nossa! É relativamente forte isso, né? Ah, dá dano também. Isso aqui é... O alcance é patético. Tá, vamos lá. Comprar logo o dragão? Não. Esqueci que eu não preciso ficar clicando. Ah... Taxa de disparo. Pega esse. É interessante essa arminha aqui. Eu não preciso necessariamente ficar dando atenção... Eu ia falar que eu não preciso ficar dando atenção aos inimigos, mas aparentemente eu preciso sim. Caralho. Tomei um dano de trouxa. Pô. Tô dando de muito trouxa. Esse tornado que fica ao redor dela é muito bom. Eu vou fazer uma build parecida com o que eu fiz com a... Com o outro personagem lá... Como é que é o nome dela? Shanna. Fazer uma build parecida. Focar nas invocações. E valeu. Comentei os raios, né? Os raios foram uma ótima adição. Interessante. Eu queria que essa florzinha não ficasse rodando. Eita, uns bichos diferenciados. É um bicho ou é um bicho? Ela explode. É um explosivo turbinado. Deixa eu ver essa melhoria aqui. Dando do disparo, tamanho do disparo, perfuração do disparo. Não, pra ela eu acho que isso aqui não vai valer tanta pena, não. Isso aqui é o quê? Vamos pegar esse. Do Soul Heart. Eita, porra. Eita. Esse lugar aqui é um espaço bem limitado, né? Bem limitado. Fiquei cercado. Fiquei cercado. Morreu já. Ele não dá dano no amigo, não. Nos que estão ao redor dele, não. Nossa, o raio de explosão dele é absurdo. Bom, pelo menos o dragão nasceu. Ah, o fantasma é. Deixa eu ver isso aqui. Diamond. Força de vontade. Nossa, tudo bagunçado. Quando o PV de Diamond for igual ou menor à metade do PV máximo, aumente a perfuração em mais dois e empurrão em mais 25. É interessante, tipo. Interessante. Evitar que isso aconteça, mas ainda assim é interessante, caso venha a acontecer. Mais fantasma, aceleração, desvia. Caraca, esses bichos explosivos são foda, maluco. Eu quero o raio. Caralho, que loucura. Enfim. Tchau, tchau. Eita. Tomei dano? Ow. Aí, tomei dano de quê? Ah, um tiro. Que? Ah, pegou não. Nossa, dá dois de dano. Ai. Tô fudido. Droga. Nossa, que rápido esse amigo, hein? Caramba. Uau. Muito rápido ele. Tá, eu vou de novo com a Diamond. Eu agora não entendi. Essa arma eu desbloqueei com ela? Eu espero que eu não entendi mesmo. Besta. Ganhou um de chamas, uau. Metalhador do bruto. Manuzido as armas de disparo rápido. Elas são aplicadas separadamente em cada arma. Adicione o efeito de disparo duas vezes. Tá. Qual é a arma que tem a melhor recarga? Taxa de disparo quatro. Quanto menor, melhor, né? Taxa de disparo dois. Projetos. Tempo de recarga um segundo. Um segundo e meio, na verdade. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Dois segundos. Um segundo. Seis. Faca salvo. Que porra de arma maluca é essa? Ah. É tipo uma arma teleguiada. Espada. Ciclônica. Dano. Vinte. Munição máxima oito. Perião de chama. Munição máxima doze. Munição morcego. Dois segundos de recarga. Demora pra caramba. Vinte. Taxa de disparo seis. Demora. Faca salvo. Eu quero comprar uma arma nova. Arco mágico. Taxa de disparo três. Um segundo e dois. Hum. Vou pegar isso aqui. Vou comprar essa arma aqui. Vou comprar porque eu quero. Eu tô de olho nessa arma desde o início. Se ela for uma merda, eu vou ficar meio triste. Mas tudo bem. Acontece. Tem uma recarga baixa Não é uma boa coisa não Isso é óbvio também Pegar a foice Já que a foice é o que dá mais dano Inicial no caso Vamos escolher coisa para dar dano nos monstros ao redor E aí 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 Pode vai começar quando começar a vir aqueles explosivos É aqueles explosivos grandões Mas o pior que o que me fodeu naquela tentativa não foi os explosivos Foi Foram os próprios Eles aí Foram Os cuspidores de merda Caraca Não morreu Tô sério Ah não Caraca Explosão Para tudo que é lado Porra Só um bagulho perigoso E aí E aí Caraca, que perigo essa porra estourando para tudo que é lá. Vamos ver o que vem, se o dano fosse de vontade é a mesma coisa. Deve seguir um padrão. Nossa, que saudade da escopeta que deu agora. Por mais que a escopeta fosse curta distância, como isso aqui é um ambiente bem pequeno... Ela era boa! Não! 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 Morri Ele cospe uns arrombados Eu nem me liguei A arma não é ruim Mas ela poderia ser melhor Tá, vamos tentar de novo Vamos só tentar de novo Eipa Eipa Ah, isso foi interessante Ah Pô, o dragão Interessante essa do ricochete Mas o dragão veio logo agora Já tem 28 minutos pra sobreviver Então tô passando o segundo boss 1 Que bagulho doido Ele demora um pouquinho pra explodir ainda Tá Corpulência Aumenta o dano no disparo E o tamanho do projete em 15 Permanentemente Toda vez que você se cura Até hoje eu não me curei Se fiz não percebi Boa Aumenta o dano no disparo 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 Agora eu escolho isso aqui Quero saber como é que eu posso ver minha build A build atual, como é que ela tá Deve dar pra ver Eu só não sei mesmo Essas pilastrinhas atrapalham Ah Ah, não. Morreu, né? Finalmente. Obrigado. Ah! Tomei. Dois de vida só. Eu acho que ainda tem esses olhos aí. Esses olhos são mais problemáticos do que os explosivos. Ah! Ah, isso que é bom. Ah, mas o escudo sagrado caiu. Eu estou sem escudo sagrado. Carga explosiva. Ah, não, peraí. Tiro de granizo. Suas balas têm uma chance de 10% de infligir congelamento. As balas causam 4% de mais dano contra inimigos congelados. Suas balas têm 20% de probabilidade de infligir queimação. 6 danos por segundo numa pequena área. Flash mag. A cada 10 tiros lança uma onda de relâmpago que causa 22 de... Oh, é isso sim, pô. Caralho, olha isso. Eu tomei dano, tipo. Eu tomei dano, mas... Caralho. Mano, olha isso. Basicamente duas vezes esse bagulho aqui. a cada 2 segundos. Fora a outra skill que eu tenho, que eu posso recarregar... Eu posso acabar recarregando se eu acertar um inimigo com raio, alguma coisa assim. 20% de chance de recarregar. Quanto XP? Agora é a hora de subir de nível. Caralho, é muito XP. Agora é a hora de subir de nível. Tá. Pega isso aí porque eu tô com um de vida. O que esses caras fazem? Eles não atiram não, né? Atira sim. Atira e é teleguiado. Meio teleguiado, na verdade. Tchau. 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 Isso não tá legal, não. Perdi o escudo, ele perdi o meu... O meu sou rártico. Eu só escuto o barulho, eu não sei onde é que vem o tiro. Uh, nossa, vou pegar isso aqui. Caralho. Eu tento matar eles o mais rápido possível quando eu vejo ele, mas é difícil, é muita coisa na tela. Eles são resistentes. Não chega a ser um teleguiado, mas o tiro vai na direção que eu tô. Só não vai com perfeição. Ah, tô presionado na pilastra. Caralho, tem um por perto. Nossa, eles estão se camuflando no meio da quantidade absurda de inimigos ao redor. E aí E aí Mano, isso aqui tá muito difícil. Eu tinha um escudo de novo. Mal recuperei. Uh. Uh. Uma hora Uma hora Uma Uma Porra, essa! Não, isso não vai dar mais certo. Não, isso não vai dar mais certo. Não, isso não vai dar mais certo. Nossa, que mais um absurdo de sinistro. Uau! Nossa, que absurdo! Tá, vamos pro menu. Perigoso, esse boy. Esse boy é um ultratunadaço desses arrombados aí, novos aí. Quer dizer, na verdade só tinha inimigo novo, né? O único inimigo repetido que tinha era o explosivo pequenininho. Acho que é loucura. Deixa eu ver isso aqui. Se eu disparo, tem duas vezes de infligir, queimação e congelamento. Isso aqui eu não sei se eu quero. Isso aqui é interessante, essas runas aqui. Interessante isso. Ah, não dá mais. E nossa, e é caro. Essa segunda linha é mais caro. Nossa, a terceira linha é 12 mil. 12 mil e cento. Terceira não, quarta linha, né? A primeira é mais baratinha. Deixa eu ver. Vamos pra esse aqui. Pronto. Que pobre. Mas a Diamond é interessante. O problema é que ela, sei lá, parece que ela atrai desgraça. Não sei, parece... Tem gente que fazer essa impressão. Mas eu acho que é por conta da dificuldade da segunda fase, que já é bem maior. Pelo menos eu acho. Mas, bom, a gente tenta mais. Porém, isso fica pro próximo episódio. Então, bom, por enquanto é isso. Dá um like, se inscreve. Se você gostou, compartilha ou deslike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.